Fala pessoal, beleza? Aqui é o Douglas do Mundo Curiosidade TV e bora para a notícia. E antes de começar o vídeo, eu peço que você já deixe o seu like para fortalecer o canal. Rafael Willian acontece a versão da mod de Hugo. Eu sei o que aconteceu. O ex-polegar afirmou que sabe o verdadeiro motivo da morte do apresentador e garantiu que não foi um acidente no México. O ex-polegar Rafael Willian levantou suspeita sobre a verdadeira causa da morte de Hugo liberado. Ele afirmou que sabe o que de fato ocorreu e garantiu que não foi um acidente em sua casa nos Estados Unidos. Em 2019, a assessoria de imprensa do apresentador comunicou que o artista havia sofrido uma queda quando fazia reparos no ar-condicionado do seu sótão, da sua casa, em Orlando. Ao canal Inteligência Limitada, no YouTube, ele afirmou que sentiu muita falta de Hugo e ele deu detalhes sobre como ficou sabendo da morte do apresentador. Bom galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal para mais notícias.